Ele encrava aqui no cantinho Esses cantinhos, às vezes, eles são bem grudadinhos Então, a primeira coisa, a gente vai pegar o palito Ele não pode ser um palito muito fino, ó Esse palito aqui é esse que vende na escola Porque muito fino vai machucar A gente vem aqui, ó, e desgruda ela Tá vendo a unha aqui embaixo, ó? A gente vai desgrudar ela com o palito O palito não pode ser aqui pra cima Eu tenho que jogar o palito pro lado Ó, o outro lado, ó Vou jogar o palito, olha Desgrudando ela daqui Todas as unhas são assim, ó Quando tiver muito grudadinha Vai com o palito do lado Depois que foi com o palito do lado Nós pegamos uma lixa Foi cortada ao meio Essa lixa agora Nós colocamos aqui embaixo, ó E essa pontinha Ó, essa pontinha Nós vamos tirar com a lixa Se ela não sair com a lixa A gente tira o resto com alicate Ó, pega aqui embaixo, ó Pega aqui embaixo Fica mais aqui, ó Existe no mercado Uma lima Nas perfumarias Uma liminha Sabe aquela lixinha Que é uma lima? Nunca viu? Não Essa também dá pra fazer isso Ó Vem aqui, ó Ai, doeu? Ó Tá vendo que saiu, ó Ó, saiu só com a lixa Ó, vem aqui Ó, olha lá, ó Filma aí Tá filmando Então, não é pra você Aqui a gente não tá desencravando A gente só tá tirando Ó Tá vendo que saiu? Mas dói Doeu? Aqui tá bem embaixo, ó Tá vendo? Aqui, ó Vê bem aqui, ó Gente, não é pra fazer isso com força Pra levantar a placa da unha É pra tirar só esse cantinho, ó Ó, tá vendo que liberou? Ó Tá, vai Não doeu tanto assim, ó Tá ali Pronto? Pode ir Parou? Pode Pode parar